Música Estamos de volta com o Boletim Tempo, olha só, a polícia apreendeu mais de 800 kg de pirarucu fresco em uma embarcação. Quem tem os detalhes é a repórter Meisha Piyama. Pois é isso mesmo, os 840 kg de pirarucu fresco foram apreendidos na tarde deste domingo em um barco motor no porto de Manaus, no centro da cidade, durante uma operação do DENARC. O pescado estava escondido dentro de duas caixas de isopor. Durante a apreensão, duas pessoas foram presas, dois homens que se apresentaram como os responsáveis pelo pescado. Um deles se responsabilizou por 335 kg e o outro por 45 kg. Os outros 460 kg foram encontrados pelos policiais do batalhão ambiental em cima de uma caixa de isopor. E em cima dessa caixa havia uma documentação, um guia de trânsito do pescado que teria sido expedido pelo IBAMA, mas os policiais constataram que havia adulteração. Todo esse pescado foi encaminhado para o batalhão ambiental e os dois homens para o primeiro distrito integrado de polícia, onde eles foram indiciados por crime ambiental. Eu volto com você aí no estúdio. Várias academias de esporte decidiram realizar um concurso de beleza para fortalecer o espaço feminino no local. Quem olha este rostinho angelical nem imagina que com apenas 16 anos, Yasmin já é campeã brasileira de jiu-jitsu. Ela é uma das 27 candidatas do concurso Musa do Jiu-Jitsu e Luta Livre 2019. A jiu-jitsu é muito bom assim porque resgata as pessoas das drogas ou de outros problemas assim que tem familiares também, faz as pessoas serem mais espontâneas também. Eu era muito tímida, hoje eu sou mais espontânea assim por causa do jiu-jitsu. O concurso foi idealizado por cinco academias de diferentes modalidades, com o objetivo de fortalecer a participação das mulheres no esporte de luta. Esta professora de defesa pessoal veio da Colômbia para participar do concurso e levantar a bandeira da mulher no esporte. Eu vim na Colômbia para conhecer muito mais o movimento feminino de jiu-jitsu amazonense, brasileiro mais. Eu fico muito feliz de ver todo o trabalho que as meninas fazem para evoluir, crescer e também para fazer união. É muito bom. Esse é um concurso diferente. As candidatas não vão desfilar. Elas estão passando por uma sessão de fotos que vai ser colocada em uma página no Instagram para que os internautas escolham a campeã. A partir do dia 21 de julho, começa a votação. Por comentário, quantidade de comentários. Então aí as candidatas vão correr atrás para receber curtidas e comentário. Com apenas sete meses treinando jiu-jitsu, Luciana já se inscreveu e diz estar confiante na vitória. Está a família, está os amigos, está os colegas, está os amigos de trabalho. Está todo mundo já na expectativa para começar a votação. As inscrições ainda estão abertas e vão até o dia 20 deste mês. Quem tiver interesse em participar só precisa estar treinando algum esporte de luta em qualquer academia e ligar para o número 991-13-1167. As três primeiras colocadas vão receber a quantia de 500 reais em dinheiro. Muito legal. Boa sorte para as candidatas. E olha só, o Boi Garantido é o campeão do Festival Folclórico de Parintins. Nossa equipe acompanhou a apuração das notas dos jurados direto da Ilha da Magia. Só no final da tarde foi que o campeão do Festival Folclórico de Parintins 2019 foi revelado. O Boi Bumbá Garantido somou 1.258,4 pontos, oito décimos a mais do que o Boi Contrário. Foi o 32º troféu do Boi Vermelho desde a estreia do espetáculo. Uma multidão acompanhou o Boi Garantido até o curral da Baixa de São José. Uma grande festa comemorou o título até a madrugada, com muita alegria. E ao ritmo das tradicionais toadas do Boi Vermelho. TV em Tempo. Parintins 2019. Oferecimento Mapilinhas Aéreas. Vamos embarcar juntos nessa emoção. Foi uma belíssima festa, né? Vamos voltar ao vivo lá na bola do produtor, ver como é que está o trânsito ali naquela área da Zona Leste de Manaus. Você vê aí nesse momento, você que já está se preparando para ir para este local aí de Manaus. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Namira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.